Começou a brincadeira, é fácil de brincar É tipo Super Mario, tem que se arriscar Vai começar o jogo, pode se preparar No estilo Super Mario, pode começar a andar O cogumelo vai passar Pode começar a dançar 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 O cogumelo vai passar O cogumelo vai passar O cogumelo vai passar O cogumelo vai passar Pode começar a dançar Pode começar a dançar O cogumelo vai passar O cogumelo vai passar O cogumelo vai passar E aí